Pessoal, estava eu em casa, de boa, com a mente vazia, e vocês sabem, mente vazia, oficina do Aliexpress. E eu pensei, vou comprar algumas coisas pra deixar a minha G19 um pouco mais diferente, né? Então comecei a pesquisar e comecei a comprar algumas coisinhas interessantes, que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu comprei, de primeira, eu comprei essa lanterna aqui, da marca Trashfire, eu acho que eu paguei 150 contas nessa lanterninha aqui. Já estava no Brasil, não fui taxado e chegou rapidinho. E por último, eu comprei um Red Dot da Vector Optics, um Frenzy, um Frenzy, um por 17 por 24, um Frenzy que ele é automático, significa que o quê? Que quando ele está parado, ele está desligado, porém qualquer movimento que tenha na arma, o Red Dot vai ligar. Então, pessoal, eu vou utilizar aqui a magia da edição e vou montar na minha G19 todos esses equipamentos aqui. Pra vocês terem uma ideia como que ela está, beleza? Sem nada. E vamos colocar essa lanterna e esse Red Dot. E voltamos aqui agora com o armamento montado. Senhores, pra tirar a alça da pistola, que no caso é essa daqui, né, que vem com tritium, né, normalmente você vai precisar de um negocinho parecido com esse aqui. Isso que eu comprei no Mercado Livre, eu paguei, eu acho que foi 50, 70 reais na época, provavelmente já mudou o valor, né, que é complicado no Brasil. Ou você também pode tirar batendo um martelinho de borracha, só que, pô, eu não aconselho muito, eu não acho isso muito legal, certo? Tirando aquela massa antiga, eu coloquei um plate, porque a minha pistola, ela não tem o Mose, então eu tive que colocar esse platezinho aqui adaptado. E, sinceramente, achei estranho, ficou mais alto, mas é o que tem pra hoje, certo? A lanterna da Trashfire, pessoal, é muito simples de colocar, certo? Ela vem com essa travinha, colocou a trava pra frente, ela sai, colocou a trava pra trás, ela encaixa e fica bem presa, beleza, pessoal? Olha como ficou interessante, o Red Dot já está ligado, porque, como eu falei pra vocês, ele tem um sensor de movimento, tá? No site da Vector, fala que ele é a prova de choque, que ele aguenta 9mm, 556, 308, E, se eu não me engano, fala que aguenta até o 338 Lapua, eu truco, eu duvido, sinceramente, eu não sei nem se vai aguentar a 9mm, né? Mas, vamos testar esse Red Dot e a lanterninha lá no stand, tá, pessoal? Sinceramente, eu gostei, no site da Vector também fala que ele é resistente à água, né? E resistente a choque, como eu falei pra vocês, e o que nos resta agora é testar esse nosso Frankenstein aqui, pra ver se vai ficar legal. Ó, a lanterninha tá funcionando e é bem bacana. Ah, pessoal, algo interessante pra falar, antes que me esqueça, pra regular o Red Dot de uma maneira mais fácil, eu comprei também um colimador, tá? É uma munição de 9mm, que você coloca a bateria dentro, que ela vai dentro do cano, bem no centro do cano, e se dá pra você regular junto com o seu Red Dot, que você economiza munição, né? Eu fiz isso e vamos testar agora, lá no stand de tiro. Então, vem comigo. Então, pessoal, como foi pra vocês, agora a gente vai testar, pra ver se vai funcionar, se a lanterna vai aguentar e se o Red Dot não vai explodir, né? Vamos ver se o nosso Vector Optics do AliExpress vai aguentar. Qualquer mais de 5 metros, só pra testar. Vamos lá, se tá quente. Vai tirar no amarelo, vamos ver. Vamos ver. É, não explodiu. Tem que dar uma regulada, como eu falei com vocês, tem que utilizar o colimador, mas tá aguentando. Tem que dar mais 3 disparos aqui, vamos ver como que sai. E aí, vamos ver. Tem que ser que o tiro sumiu. Mas é isso. Vou dar uma regulada depois no Dot, depois a gente testa pra ver se ele realmente consegue agrupar. O teste aqui foi só pra ver se ele não ia explodir mesmo. Então, valeu.